Teu poder Nós estamos aqui, não se enredo em ti Venha a Deus, venha a Deus Enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, teu poder Então vem me incendiar Teu coração é o teu altar Que eu vivo sobre o céu Tua glória vou declarar Então vem me incendiar Teu coração é o teu altar Que eu vivo sobre o céu Tua glória vou tentar Teu coração é o teu altar Aleluia! Aleluia! Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Venha a Deus Venha a Deus Enche este lugar Que eu desprezo em ti Teu poder, teu poder Então vem me sentirá Teu coração é teu altar É ouvir o som do céu Tua glória contentar Então vem me sentirá Teu coração é o teu altar É ouvir o som do céu Tua glória contentar Teu coração é o teu altar É ouvir o som do céu É ouvir o som do céu Se damos glória Se damos glória Deus é o poder Pra sempre haver Se damos glória Se damos glória Se damos glória Teu coração é o teu amor É ouvir o som do céu É ouvir o som do céu Teu coração é o teu amor Se damos glória Se damos glória Se damos glória Teu coração é o teu amor Teu coração é o teu amor É ouvir o som do céu É ouvir o som do céu Teu coração é o teu amor Se damos glória E a meu coração, o teu altar E até ouvir o som dos céus E o amor, o amor, o amor E o amor, o amor, o amor, o amor E o amor, o amor, o amor, o amor Sensei, Lorde, eu עם bíblico Deus é um diluídio E o amor, o amor, o amor 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 E a minha coisa Ah, vice-hora, não diga Ah, av recommend Amém.